Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os partidos da oposição, em particular o PSD, classificaram este programa de regularização de vínculos precários na administração pública como o caos. O caos. Para o PSD abrir um processo de regularização de vínculos precários. Fortemente participado pelos trabalhadores da administração pública. Com comissões bipartidas. Com a presença dos sindicatos. Com o direito de todos os trabalhadores da administração pública entregarem o seu requerimento para verem avaliada a situação é um caos. O PSD prefere, como a oposição em geral, prefere a este caos o vazio. Porque se nós nos dermos ao trabalho, é certo que é um trabalho de revisitação histórica, mas de ler com atenção o programa que ambos os partidos apresentaram a esta Assembleia e que foi chumbado pela mesma, não encontram uma única referência ao combate à precariedade na administração pública. A palavra precário e trabalhador de Estado ligada tem um resultado, há instrumentos para fazer essa busca, que os senhores deputados sabem, têm resultado zero. Porque os senhores deputados e os partidos que aqui representam não tinham nenhuma intenção de combater, de contrariar a precariedade na administração pública. E não tinham porque a política que sempre defenderam era de aumento dessa mesma precariedade. As senhoras e os senhores deputados têm aqui minimizado o trabalho que tem vindo a ser feito com exigência, rigor e participação pelas comissões bipartidas. Têm esquecido que o papel que cabe aos trabalhadores, mesmo àqueles que não virem reconhecido o direito à transformação do seu vínculo laboral, o direito que eles têm a poderem apresentar um recurso em todos os níveis e em todas as instâncias. E isto é um processo juridicamente forte e não um processo juridicamente confuso. Mas o que conta, senhoras e senhores deputados, é que há trabalhadores que estão a ver reconhecidos os seus direitos e são já aos milhares. Dizem aqueles que criaram precariedade como norma que são poucos. Mas, senhores deputados, mas, senhores deputados, eu posso dar um exemplo que é um exemplo talvez demasiado paroquial, porque é o exemplo do Ministério do Trabalho, que eu conheço melhor. Mas tenho um número, senhora deputada. Tenho um número. É que neste momento foram reconhecidos como vínculos a ser transformados no Ministério do Trabalho, neste momento já há 950 trabalhadores. E é um processo que está a alterar-se todos os dias. Esse número, naturalmente, compara com a ausência de recuperação de vínculos precários dos anos anteriores. Mas compara com outra coisa, senhores deputados. Compara com os 613 trabalhadores que foram considerados sedentários no Ministério do Trabalho pelos governos que os senhores apoiaram. 603 trabalhadoras e trabalhadores que foram considerados dispensáveis porque as suas competências não se adequavam às funções do Ministério. Relembro, senhores e senhores deputados, todos esses trabalhadores viram reconhecido o seu direito ao trabalho e ao regresso à administração pública. Assim como estes estão a ver reconhecido reconhecido o seu direito a um vínculo adequado ao trabalho que desenvolvem. Se isto é o caos, senhora deputada, é bem preferível ao vazio e ao prejuízo profundo para a estabilidade e para a expectativa dos estabilizadores da administração pública que é sinónimo da vossa política e das vossas opções.